Vamos começar a falar de Fórmula 1 e vamos tentar ser um pouquinho mais objetivos Porque o programa hoje, pelas comemorações, ficou um pouquinho mais curto para a gente debater O GP do México não tem jeito, foi uma corrida, vou reproduzir o que eu li em muitos lugares aqui Uma corrida de sete voltas apenas, a primeira e as seis últimas E um hiato ali que quase nada aconteceu, chato, muita gente reclamando Mas que no finalzinho teve aquela questão do Vettel para cima do Verstappen O Verstappen perde o ponto de freada, escapa, passa reto Dizem que deveria ter aberto a posição, deixado o Vettel passar, não deixou O Vettel ficou bravo, xingou, o Ricardo chegou, disputou posição com o Vettel No finalzinho o Verstappen foi punido, foi tirado do pódio O Vettel subiu, ganhou o pódio, que depois também foi caçado, tomou uma punição Tem gente que nem sabia disso, eu confesso a vocês que o Fábio Campos descobriu por mim O senhor que eu falei pro Fábio Campos, depois o Vettel foi punido, e o Fábio Campos o quê? O Vettel foi punido, ele acabou de descobrir isso Você é um traíra, você é um traíra Nossa, mas ele já tinha visto a corrida? Já? Não foi com esse espanto, não teve essa encenaçãozinha que você fez Não, o senhor não traíra, mas por favor, continue Mas se você estava até uma hora atrás achando que o Vettel era o terceiro colocado, você estava Sim, sim Talvez eu dê, eu dê uma encenação aqui pra ficar mais bonitinha Não, foi um antes spoiler, você me informou, você foi um jornalista, você me informou Foi um antes spoiler, é o que dá terminar de assistir uma corrida às 3 da manhã Pra ter que acordar às 6, enfim, mas vamos lá, você continua Então, o ponto que eu quero trazer aqui primeiro pra gente começar a discussão É o sistema de punições da Fórmula 1 Porque ficou muita gente discutindo Ah, porque o Hamilton também escapou na largada Por que puniu o Verstappen e não puniu o Hamilton Por que que foi punir o Vettel E tem uma série de questões em cima deste fato aí Que a gente pode debater e trazer aqui pro assunto Tiago Santa Rosa Hamilton deveria ter sido punido? A punição do Verstappen foi válida? Deveria realmente ter sido punido? A punição do Vettel foi válida? Ou foi porque ele xingou o Charles Wyden? Me fala aí sobre essas punições que aconteceram Principalmente com relação a esses, né Nada do Kivy e as outras punições A gente pode até deixar pra um segundo momento Se a gente tiver tempo Mas vamos nos concentrar nessas aí É, aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo E que se comprova como no caso do México, né A Fórmula 1 não tem Os comissários de prova, principalmente, né Da Fórmula 1 não tem muitos parâmetros pra dar as punições Até porque em alguns casos Você pode discutir ali E algumas questões Mas não dá Pra quem assiste a corrida Pra quem consegue pegar o ponto Vai perceber que tem alguma coisa de errado Quando o Hamilton não é E não é colocado em nenhuma hipótese Em investigação Enquanto outras ocorrências Vamos dizer assim Durante a corrida são levadas Você já vê algo de estranho Parece que existia uma tendência A deixar o que aconteceu na largada Como se fosse um fato, né A Mercedes iria ter um problema de freio Era comentado que como a reta é muito grande Os freios poderiam estar frios E poderia ter essa brecada E que houve, enfim O Hamilton, um lance na telemetria Teria diminuído a velocidade Claro, ele pode diminuir a velocidade Mas a intenção, pra mim, fica claro De ele passar reto deliberadamente, né Não é que é questão de freio, né Ele deu uma freada e soltou E depois começou a diminuir a velocidade Na grama É algo, pra mim, claro Se é pra punir ou não é pra punir Foi essa Confusão relacionada ao Hamilton Que gerou praticamente todas as outras confusões De investigação durante a prova Porque a base era aquele primeiro movimento Era aquele primeiro movimento E as coisas aconteceram logo em seguida Meio que baseadas naquilo Então não fazia sentido Punir o Verstappen e o Rosberg Por causa do também movimento de largada Não faria sentido Punir o Verstappen Depois, por conta disso Já que o Hamilton não foi punido E aí você começa a discutir Ah, mas o Verstappen fez deliberadamente Mas, então, o Hamilton fez também Parece que, assim Mudou muito o caso Porque era só na largada Então, assim Essa falta de critério Essa falta de discernimento Entre as punições Acaba gerando uma confusão muito grande E até por isso Aí eu pego Alguns dos comentários dos nossos ouvintes Até por isso que a gente tem que ter Senso crítico Porque se você tem Uma punição Essa punição Pode ser base pra todas as outras E punições ficam sendo Agora a torta direito Usadas pra inibir a corrida Inibe a ação Inibe tudo o que tá acontecendo Nesse caso do GP do México Nem tanto Na verdade Foi em cima disso que surgiram Todas as confusões Conversas Enfim, tudo relacionado à prova Que, como você falou Foi decidida em sete voltas Mas Falta ainda Esse discernimento Vai faltar Acho que vai faltar Sempre enquanto A Fórmula 1 Se basear nesse Sistema de punições Que não Agrada A ninguém Imagina só O cara que saiu do autódromo Encheu aquele autódromo Por sinal lindo Assim O autódromo cheio Aquela festa Do público mexicano Saiu do autódromo Falando Que legal O Vettel Conseguiu ali Por causa da punição Ele ainda Tinha entendido No final Chega na casa Dele Vai olhar as notícias Ah, o Vettel Não ficou em terceiro lugar Quem ficou foi o Ricardo Confuso demais, né? É confuso demais Pra ouvir a tua palavra Campos e Bárbara Sobre esse assunto A gente recebeu um e-mail Muito bom, né? Do André Luiz Aqui Acho que eu vou até tirar Ele do caderninho Preto aqui Sobre As pessoas que não nos deram Os parabéns, né? Que eu anotei aqui O nome de todo mundo Que não nos escreveu Para dar os parabéns Acho que eu vou perdoar ele Por este bom e-mail Que ele escreveu aqui Para a gente Sobre essas punições E aí em cima Do que o Rosa falou Eu queria que vocês Também argumentassem Ele diz o seguinte A palavra de ordem Da reinvenção da Fórmula 1 Deveria ser Aposentadoria Acho que já deu Para a Exxon Já deu Para o Charles White E uma turma Que a vaidade Os pegou Estou longe De ter uma mentalidade Nasca Na Fórmula 1 E penso que Alguém com pensamento Nesse sentido Poderia ser Bem prejudicial A categoria Mas ver a mistura De alhos com bugalhos Das regras Dá nos nervos Um piloto da Fórmula 1 A meu ver Compreende a trajetória De um carro Em uma curva Instintivamente É capaz de projetar A tomada Da curva Do carro Opo Do Opa Voltando aqui É capaz de projetar A tomada De curva Do carro Oponente Baseando em variáveis Como velocidade E momento De corrida Ataque Defesa Desgaste E etc Colocar na mesma balança Movimentos de defesa Como os já vistos Por Max Verstappen Com o Kimi E as realizadas Por Vettel Dá uma dimensão Da falta de material humano Nessas análises É óbvio que é desleal A alguns desses movimentos E já cito o próprio Max Verstappen Uma vez que o piloto Da frente Esperava o movimento De ultrapassagem Durante a frenagem Para fechar O seu adversário Esse tipo de ultrapassagem Vai deixar de existir Já que será legal Fazer Já que será legal Fazer isso Mas outra coisa É aplicar Esse critério Dentro de uma sequência De curvas Onde o piloto da frente Precisa fazer Sua tomada Não vi nada De legal No movimento Do Vettel Ele deu espaço E obedeceu A trajetória Previsível Os critérios De avaliação Nessa punição Da Fórmula 1 São bem duvidosas E bastante tempo É isso É de conhecimento público Mas essas coisas Vêm tomando Uma proporção Que parece Nossos torcedores Caseiros Do café Querendo punição Eliminação Ou algo assim Para favorecer Seu preferido São análises Que só uma equipe Com isenção E senso de justiça Seria capaz de fazer Até essas comissões De pilotos Se tornam ridículas Devido ao modelo implantado Não dá pra ser Em uma corrida Café Em outra Todinho Das análises Essas comissões E nada Já tem Efetivamente Parecidas E a falta De continuidade Em que esse negócio De convidar Ao B Criando falta De ritmo E eficiência De trabalho E estabelecer Uma linha mínima De pensamento Ainda que ridículo E muito cheiro De chororô O recado do Vettel Para o diretor De prova Foi um sinal Claro Da gravidade Da situação Que precisava Ser ajustada Não vejo Sentido Não velho Sentido Acho que Estou errado aqui Para o pensamento Nasca Na Fórmula 1 Nem muito menos Para a metrização De movimentos Engessados Na categoria É muito pedir Que alguém Que conheça Corrida Organize Essa bagaça Fábio Campos Antes de passar Para você Falar sobre O e-mail Do André O que o Rosa Já falou E essa sua visão Também das punições Eu quero Eu quero Eu quero só Falar Sobre Essa questão Do Vettel Que todo mundo Não pode esquecer Que depois As coisas Que o Verstappen Fez Que virou Um chororô De alguns pilotos Vettel Dentre eles Começaram a pressionar O Charles White Inclusive Nos briefings E foi criada A regra Eles pediram Que não Que a regra Anti-Verstappen Não pode mais Frear E mudar De direção Para deixar Esses pilotos Estão felizes Já que vocês Estão chorando Já que vocês Estão querendo Isso Foi-se lá E criou A regra O que que acontece Na primeira corrida Depois da criação Da regra O Vettel Fez Exatamente O que não podia E isso foi comprovado Por telemetria Pegaram a telemetria Viram que Num espaço X de tempo O Vettel Começa a frear E um espaço X Mais alguma coisa Ele muda De direção Ou seja Ele infligiu A regra Que ele acabou De ajudar Que ele acabou De fazer o mimimi Que fosse implantada Na Fórmula 1 Não tem como Então negar Essa posição Do Vettel Ao me ouvir Mas eu queria ouvir Fábio Campos Que também já tinha falado Aqui em alguns programas Passados Que teríamos uma regra Uma régua Para medir A 5 centímetros Tal, tal, tal E parece que Te ouviram Fábio Campos Estão ouvindo Café com Velocidade Que a regra Está chegando quase lá É, vamos lá Raposo Primeiro que é até difícil Falar depois De dois comentários Do Rosa e do André Já abrangeram tão bem Essa questão Mas vamos lá Vamos tentar procurar Algo a mais Para acrescentar Nessa discussão Primeiro Isso que você falou Isso que você falou é verdade O ouvinte que nos escuta Com atenção Já tinha sacado Que isso era um risco Que podia acontecer Eu me lembro Que disse isso Após o Grande Prêmio Da Bélgica De que Usei Essa expressão Repetida também Pelo André De Vai ficar-se 0,5 centímetros Antes da freada Vai-se ficar usando Telemetria Para se punir Um piloto Como também falamos aqui Não só eu Mas falamos nós aqui Que o Verstappen Estava revolucionando Essa questão Das ultrapassagens Jogando uma luz Para lembrar De um comentário Também rebatido Pelo mesmo André Ou seja Jogando uma Quando eu disse Jogando uma luz Jogando atenção Para esse tema Que é É um tema pertinente Eu acho que a Fórmula 1 Atingiu nesse domingo O ponto mais baixo Empatado Com aquele Agosto de 2008 Após a Bélgica Daquela punição Que eu defendia Que eu já Clamei aqui Vou clamar Até o resto Da minha vida Naquela punição Ao Hamilton Quem não sabe Do que eu estou falando Vai procurar na internet O Grande Prêmio da Bélgica De 2008 Foi uma das punições Para mim Mais injustas Da história E que foi inclusive Reforçada Foi reforçado O meu sentimento Eu durante o Grande Prêmio Do México Nesse domingo Eu pensei Que bom que eu estava certo Que bom que o que eu venho Defenderam Quanto àquela punição Que deu a corrida Que deu uma vitória ao massa Que ganhou injustamente Aquele Grande Prêmio da Bélgica Aliás É 2008 Exatamente Por causa da punição ao Hamilton Nesse final de semana Desse Grande Prêmio do México Eu pensei Que bom que eu estava certo Porque aconteceu exatamente A mesma coisa Houve um lance Entre o Verstappen E o Rosberg Em que o Verstappen Coloca o Rosberg Na grama O Rosberg Corta a chicane Porque o Verstappen Tocou nele E a direção de prova Disse Segue o jogo Diria o narrador esportivo De futebol Então na hora Que eles não puniram O Rosberg Eu pensei Que bom que eu estava certo Que bom Que eles Que até a falta De critério deles Me deixa Poder Se eu ia defender Até o resto Dos meus dias Eu vou defender Até Eu vou deixar Na minha lápide A mensagem De que o Hamilton Na Bélgica Em 2008 Tomou uma das punições Mais ridículas Da história Para mim A mais ridícula Da história Porque o Hamilton Eu sempre uso Essa expressão aqui A genialidade Do Hamilton Naquele movimento Enganou A direção de prova O Hamilton conseguiu Para quem não Sabe o que eu estou falando Na bus stop A última curva De Spa O Hamilton Foi fechado Pelo Raikkonen O Hamilton De McLaren O Raikkonen De Ferrari O Hamilton Foi colocado Para fora Empurrado A velha espalhada Por causa do Raikkonen O Hamilton Volta Naquela pequena Reta principal Da Bélgica A reta principal Ali da linha de chegada Que não é uma reta grande O Hamilton Portanto Cruza A chicane Volta na frente Do Raikkonen O Hamilton Consegue tirar o pé Deixar o Raikkonen Passar Totalmente Mas não é um pouquinho Não Carro colocado Totalmente A frente do Hamilton Em fila E o Hamilton Consegue fazer Outra passagem No final da reta Um piloto Que tira o pé No meio da reta Consegue chegar na freada E ultrapassar outro Foi o dia em que A genialidade enganou A direção de prova E nesse domingo Veio a confirmação De que Eu vou repetir De que eu não estava errado Porque aconteceu exatamente A mesma coisa Rosberg não foi punido Num lance Que foi colocado Para fora da PIS O que é certo Se ele passa Cruza a Chicago Porque o carro Empurrou ele para lá Você não tem que punir Nenhum nem outro Segue o jogo Vou repetir Essa expressão Então eu acho que a Fórmula 1 Agora voltando para México Esquecendo um pouco 2008 E voltando para 2016 Eu acho que a Fórmula 1 empata Porque aquele dia Ela não vai superar jamais Ela empata Talvez uma das punições Mais ridículas Se bem que acabo de lembrar Aqui também Da do Rosberg Na Malásia Alguns programas atrás Que foi uma coisa Mas enfim Aquela alguém pode Contra-argumentar Dizendo que ele tocou no Raico Enfim Eu vou morrer Sem concordar também Mas tudo bem Aquela tem uma Uma discussão maior A Fórmula 1 hoje Ela está absolutamente Perdida Nessa questão Ela está perdida Nessa questão Ela não sabe O caminho que ela vai Ela não sabe Podem ter Convicção Ouvinte Que se não vier Uma regra agora Vem para 2017 Alguma coisa Que é o que eles fazem De bater o martelo Ah não Agora vai ser assim Agora decidimos Como eles fizeram Com os track limits Eles tiveram que bater o martelo Porque eles estavam perdidos Como eles fizeram Principalmente Com a questão do rádio Que eles se perderam Tanto Que eles voaram Foram Voltaram Reviram Fizeram liberar Eles estão absolutamente perdidos Eles estão perdidos Eles não sabem o que fazer Isso não é uma opinião Isso é uma informação Eles não sabem o que fazer Isso é discutido lá dentro Eles não estão sabendo o que fazer Eu me lembrei muito De uma questão Que aconteceu na Indy Lembrei ouvindo o Rosa falar De uma questão Que aconteceu na Indy De uma das punições Também das mais absurdas Que eu já vi Me lembro de uma disputa Acho que era Detroit Entre o Hélio Castro Neves E o finado Justin Wilson Em que o Hélio Castro Neves Simplesmente posiciona O carro dele Na parte de dentro Da curva Absolutamente isso E o Castro Neves É Ele perde a vitória Porque A direção da Indy Julgou Que colocar o carro Antes do movimento E a ultrapassagem começar Mas é lá no meio Da reta Colocar o carro ali Era Que legal Eu acho O Campos Que a manobra Que você está falando É do Castro Neves Com o Will Power E é em Edmonton Não é outra Essa Edmonton É a que ele vai pegar O cara pelo colarinho Eu me lembro dessa Isso Não, mas não é essa não É uma em Detroit Em que ele coloca o carro Vem o Justin Wilson Ele não perde Não cede a posição E aí o Justin Wilson Depois recebe a vitória Se não me engano Foi o próprio Justin Wilson Enfim O Hélio Castro Neves É que perdeu A vitória foi caçada depois Mas bem lembrada Essa sua também Foi um movimento em Edmonton Naquela pista do aeroporto Enfim Que ele vai lá e pega O outro rapaz Pelo colarinho Mas enfim Até a Indy Mexeu nisso A Indy percebeu Que peraí Não Quando eu digo até a Indy Eu não quero voltar A discussão do final De semana passada Até porque a Indy Ela mexe muito Ela é muito mais ágil Em certas coisas Do que a Fórmula 1 Para agir Mas ali perceberam Até eles Que eram super radicais Que você não poderia Nem colocar o carro Por isso que eu falei Até a Indy E não poderia nem colocar O carro numa linha diferente Eles pararam e pensaram Peraí gente Oval e misto São coisas diferentes Oval e misto São coisas diferentes E essa regra Não existe mais hoje na Indy Hoje na Indy O piloto pode Escolher uma trajetória E nela Assim ficar O que a Fórmula 1 Passa para nós Passa para o mundo E passa para Para a pessoa Que estava na arquibancada Eu estava aqui pensando Se eu tivesse ido Para o México Muita gente já falou A gente já conversou Acho que isso aqui Até no ar O Campos Você já foi Eu falei Por que não o México Já me perguntaram tanto Ainda bem que eu não fui Para o México Porque se eu estivesse Na arquibancada do México Se eu tivesse gastado Dinheiro Tempo Estresse Aeroporto Eu não voltaria A Fórmula 1 nunca mais Como posso dizer aqui Que se acontece uma coisa Dessa em Interlagos Eu não volto mais A Interlagos Não volto Ah, mas o ano que vem Você não vai Não vou Posso fazer igual Alguns ouvintes vão fazer Não, a gente se encontra depois Claro que eu vou encontrá-los todos Mas Se eu fizesse um esforço Para fazer Uma ida A um grande prêmio Seja ele qual for Embora no Brasil Claro Seja incomparavelmente Menor o esforço E acontece uma coisa dessa Um resultado é tirado Dessa maneira Como o que aconteceu Com o Vettel Eu estou falando especificamente Agora da punição do Vettel Com o Ricardo O piloto hoje Ele se vê Numa gaiola A Fórmula 1 hoje Ela tem como regra Principal Uma gaiola O piloto ele está preso Ele tem grades invisíveis Do lado esquerdo E do lado direito Porque o piloto não pode mais Nem pode mais fazer Não pode mais fazer Defesa de posição mínima Porque a defesa de posição Do Vettel Com o Ricardo Foi uma das coisas mais Primeiro Uma demonstração de técnica pura Dos dois Mais do Ricardo inclusive Que vem Que toca Que o carro empurra Mais do jogo Na minha visão Isso é coisa do jogo Carros de corrida Eu sempre falo Se tocam Alguns não acham Que é isso Alguns acham Que carros de corrida São jogadores de vôlei Que não podem tocar No oponente Alguns acham que são Eu não acho Então quando eu vi Aquele movimento Eu nem passou Pela minha cabeça Punição Não passou Pela minha cabeça Embora até depois O pessoal da transmissão Da Sky Sports Citou Olha É complicado Mas não passou Na minha cabeça Até que eles falarem Até que eles falassem Por que O Vettel Ele defende Dando espaço Se um piloto Não pode mais defender Dando espaço Para o outro Um piloto não pode mais defender Aí nós entramos No que o Raposo E o André citaram No meu comentário Lembro do meu comentário Repito de novo Vai virar Uma coisa de Não Peraí 0,5 Da freada Vamos analisar Que a telemetria Essa valeu Quantas corridas Nós vamos ter que ficar esperando Então Quando acontecer Na última volta Não deve acontecer Porque é raro A Fórmula 1 fazer Qualquer coisa Na última volta É uma categoria De últimas voltas Opacas Dessa vez não foi E aí quando não é Justamente aí Que me causa Maior incômodo Quando não é Quando é pelo menos Um final de uma corrida Chata Mas pelo menos Um final daqueles Que você fica De coração pulsando Não vale nada Nada daquilo Valeu Eu não consigo Vou jogar pra vocês agora Eu não consigo Imaginar Eu não consigo Conceber Que uma ultrapassagem Como a do Rosberg Sobre o Raikkonen Na Malásia E como uma defesa De posição Sobre o Vettel Em cima do Ricardo No México Não sejam parte Do automobilismo Eu não consigo Eu jamais vou comprar Esse tipo de automobilismo Voltamos A discussão Dos nove anos Quem quiser Defender esse argumento Vamos debater aqui Ouvintes E-mails Por favor Cartas para redação Diria o outro Vamos debater Agora Dizer que Esse tipo De corrida Que esse tipo De movimento É a realidade Eu vou ficar muito Eu vou rebater Até o meu último Meu último argumento Então Essa gaiola É que me incomoda Porque hoje A Fórmula 1 É isso Hein Bárbara Agora pra falar também Hoje a Fórmula 1 Entrou nesse Entrou numa gaiola Porque o piloto Ele coloca o carro Ele defende a posição Com um espaço Mais absolutamente Claro e nítido Que havia um espaço Para o Ricardo Aí vem a tecnicalidade De um problema Como bem citou o Raposo Não peraí Mas nós instituímos A regra Verstappen Então peraí Então nós temos que ser éticos Com a regra Verstappen Então sendo éticos Com a regra Verstappen O automobilismo perde Mais uma liberdade Mais uma liberdade de movimento Mais uma chance De ultrapassagem Mais uma chance Do piloto estar na frente Defender a posição Mais uma vez Perde o automobilismo Eu quero falar agora Sobre um pouco Do que vocês comentaram E passar também Pelo comentário Do André No que ele cita Um pouco sobre Aposentadoria na Fórmula 1 E eu li uma notícia Hoje Que tem informações Da revista alemã Autobuild Que Há especulações De que o Ross Brown Pode substituir O Eccleston Como o chefe Da Fórmula 1 Vai ter aprovação Da Liberty Media A aprovação De todo mundo Mas eu acho Que é uma notícia Que a gente já pode Repercutir Que quando eu li Eu achei bem interessante Justamente pelo propósito De tentar Fazer com que a categoria Chame a atenção De um público novo Que se reinvente mesmo E que eu acho Que é o que permeia Boa parte Das nossas discussões Aqui Do Café com Velocidade Enfim O que a gente fala De automobilismo Inclusive essa discussão De punições hoje O que você mencionou Do Rádio Campos Que é perfeito Agora Parece que pode tudo De novo Ninguém nunca mais Tocou nesse assunto Vamos jogar Para debaixo Do tapete Agora a gente Quando não se fala Mais no assunto E a gente vê No rádio Que os caras Estão sim Dando meio que Instruções É porque Desandou Porque se tivesse Implementado Direitinho a regra Eles iam estar falando Olha Você falou demais ali Não sei o que Mas agora A única coisa Que importa Pelo que eu entendo É o track limit Mas voltando atrás Na regra Então vai Vem Aí Não sei Deixa assim Depois a gente Vê o que faz Entendeu E aí O Eccleston Vai na mídia Fala uma besteira E todo mundo esquece Do que aconteceu Do rádio Mas então Deixa Deixa isso Para lá Mas eu acho Que já é Interessante Essa questão Do Ross Brown Até porque Ele mesmo Comentou Dizendo que Ele já fez Tudo que ele tinha Como dirigente De uma equipe E não é isso Que ele teria Vontade de fazer Então como que ele Poderia voltar A Fórmula 1 Num cargo Desse outro nível E tem já Alguns chefes De equipe Que apoiam Como Christian Horner Então André As coisas Não sei quando Isso vai acontecer Que o Eccleston Ele é meio eterno Mas eu acho Que é um nome Que pode Fazer uma reviravolta Na categoria E vou continuar Acompanhando Essa história Para ver onde A gente vai Vai chegar E sobre As punições Eu concordo Com vocês Quando falam Que se não Puniu uma Por que punir As outras E aí fica Aquilo de Não Mas vejam bem Analisamos A telemetria Do Hamilton E ele não Ganharia a posição Ali Mas vejam bem O Kvyat Ele sim Jogou outro piloto Para fora Então ele Vai ser punido Não Mas no Verstappen Com o Rosberg Aí não teve problema Então essa subjetividade Às vezes Para analisar Coisas parecidas Então por que Para um Não tem punição Para outro Tem E até foi uma coisa Que a transmissão Colocou de uma maneira Não foi tão Assim pertinente Mas eles falaram Geralmente quem paga São os peixes pequenos Os grandes Acabam se safando Isso aí É a minha maneira De falar Mas eles conseguem Sair Sem ter muitos danos Tudo bem Que no final Da corrida Não foi isso Que aconteceu Mas É meio frustrante A gente está Assistindo Você acha Que um piloto Vai para o pódio Aí corta Não é outro E aí depois Você fica sabendo Que não Que o piloto Que foi para o pódio Também não deveria ir Que foi um terceiro Então ficou Uma verdadeira bagunça Quem tinha que estar lá Era o Ricardo Pelo que eles decidiram Então isso também Não faz bem Para o esporte Por exemplo O Campos Não foi avisado Pelo Raposo Que tinha mudado O resultado Da corrida Eu fiquei Assistindo O pós-race Da Sky Inteiro Porque eles vão Segurar Vão esticar Até sair A punição Isso e aquilo Não saiu Ou seja Então foi muito tempo Depois da corrida E a pessoa Exatamente Como o Herrera Citou ali E a pessoa Que senta no sofá Só para ter um entretenimento Será que ela sabe? E a pessoa Que foi A torcedora da Ferrari Por exemplo Que foi para o autódromo Que passou tudo Que estava lá Que foi embora para casa E o que ele gastou O dinheiro Ele não valeu O que ele viu Não valeu Pois é Eu lembro do de graça No México mesmo Que foi lá Comemorou O pódio foi lindo Da Fórmula E Depois Não, você não ganhou A corrida não Então nossa Para o piloto também Eu acho que deve ser Uma sensação Tipo eu subi Eu comemorei Eu abri o champanhe Mas tive que devolver o troféu Deve ser um Horroroso É verdade No caso do de graça Tudo bem Se é uma infração técnica Que se puna Bem lembrado por você Mas ali é uma Agora o nesse caso É uma coisa interpretativa É um juiz Que tira É como se fosse um futebol Um basquete É um juiz que tira Alguém foi lá E tira Não, não valeu Isso aqui que você fez Meu amigo É uma coisa totalmente esportiva Entende? Não, com certeza Assim Só para comparar Como que seria o sentimento Do piloto Eu acho que no No caso do Vettel Ele deve estar mais irritado ainda E com razão Porque virou Uma bagunça Não vou falar farofada Mas foi bem bagunçado O resultado final Dessa corrida E é realmente O que todo mundo comentou Organiza Deixa as regras Vão ser seguidas Então vale para todo mundo Por que para um sim Para outro não Por que a gente tem que ficar Sabendo das coisas depois Ou as entrevistas As entrevistas pegaram fogo Bem baixo nível Que a palavra que ele usou Que não sai no rádio Mas foi fuck off Que eu acho que é bem forte Para um dirigente E também Ele fazendo Não, 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 não Depois da linha de chegada E a entrevista do Ricardo A entrevista do próprio Verstappen Eu acho que Os ânimos aflorados Dos pilotos Nesse final de semana Fizeram Influenciaram Bastante Essas decisões E também Um outro assunto Que eu queria levantar aqui Que também é dos rádios Que É Às vezes eu fico Com a impressão Que Eles colocam No ar Assim Porque eles sabem Que Por exemplo O Vettel Então tá todo mundo reclamando Que o Vettel Ele reclama Das bandeiras azuis E que ele tá Muito chorão E mimimi E isso e aquilo Só que se você vai No site da Fórmula 1 Lá na parte do Live in Time Tem vários rádios E vários casos De pilotos Estão reclamando também Que é o momento Que ele tá ali Pra fazer o trabalho dele Sabe Então às vezes Essa manipulação também De Só vamos passar os rádios Do Vettel Porque eles são polêmicos Ou só os do Alonso Porque ele também reclama E esculhamba a equipe Isso também é um ponto Que acaba me incomodando Porque às vezes As pessoas Acabam formando Uma opinião De um piloto Que às vezes O grid todo Pode estar fazendo também E a gente só não tá ouvindo Então era um outro assunto Aqui que eu queria Colocar na mesa E falei logo Pra não esquecer Eu quero falar um pouquinho Sobre as punições Eu acho que eu nado um pouco Contra a maré De vocês três Mas antes disso Eu só queria Ai Agradecer A existência De Max Verstappen Como precisamos De Max Verstappen Na Fórmula 1 Muito bom Como é bom O que esse garoto Vem fazendo Essa Desobediência Como queiram ler Ou não Aquela tentativa De ultrapassagem Mal sucedida Que ele faz Antes Pra cima do Do Vettel Pra cima do Vettel Não Pra cima do Rosberg Que ele passa reto E o Rosberg Dá o X E depois ele volta lá Que bem Que esse garoto Faz Pra Fórmula 1 Tomara que De repente O Lance Stroll Faça a mesma coisa O jovem Chegando aí também Na Williams Ou o Van Dorn Apesar de não ser Muito o estilo Do Van Dorn Mas tomara que Esses garotos Chegam Porque o Verstappen Tá fazendo Um bem enorme Tomara que A piment Tomara que Todo mundo Fale assim Ah mas esse cara Só veio pra Polemizar Vai dar merda Vai acontecer Alguma coisa Que aconteça Realmente Porque Precisa acontecer Alguma coisa Na Fórmula 1 Porque não podemos Ficar reféns De pilotos Que não fazem nada Pilotos que Acham que não dá E não tentam Simplesmente Administram e tal E o Verstappen Não tá lá Pra administrar Deixou isso claro Ele tenta mesmo As vezes erra As vezes não dá certo Paciência Vamos tentar novamente Sobre as punições O Rosa Começa falando Sobre a não punição Do Hamilton E que deveria dar Porque Pra manter o critério Eu acho que É difícil Sabe Eu acho que O que aconteceu Com o Verstappen O que aconteceu Com o Hamilton Apesar de no mesmo local Apesar de os dois Escaparam São situações diferentes Eu acho que Sabe Se querer levar Pra uma matemática Querer levar Pra um lado De Sabe Lógico Da coisa Corre-se mais O risco De acontecer Algumas injustiças Precisa realmente Ter uma interpretação Ali Precisa ver Que No caso do Hamilton Por mais Que ele tenha Furado Dificilmente Ele perderia A posição Talvez Pro Rosberg E pro Verstappen Que também Erraram ali No mesmo ponto E no caso Do Veto Com o Verstappen Não Talvez Se o Verstappen Tenta fazer Ele perderia A posição Teve um momento Acho que o Pérez Comete o erro Ali O Pérez Em vez de Furar a curva O Pérez Força a voltar E fazer a curva E ele acaba Perdendo a posição Acho que era Pro Massa Pro Bottas Não me lembro Agora muito bem Então acho que São situações Diferentes ali A questão do Veto É a questão Que já foi discutido A regra foi criada Porque eles pediram Eu acho que a regra Não deveria ter sido Criada Eu acho que Charles Whiten E companhia Não deveriam ter Sentido a pressão De quem estava Reclamando Quanto o Verstappen Deveriam ter Aguentado a bucha Mas não aguentaram A bruxa A bucha Ou a bruxa Pode ser bruxa também Aqui no caso Criaram a regra Hoje é dia De Halloween Exatamente Então sabe Se não aguentaram A pressão E criaram a regra Tem que pôr o Veto Porque Agora existe uma regra Se você frear E mudar de direção Eu concordo com a regra Não Eu estou definindo a regra aqui Não Eu acho que a regra Está errada Eu acho que não Deveriam ter criado A regra de forma alguma Caíram na pressão Dos pilotos Contra o Verstappen É a regra Anti-Verstappen Porque o Verstappen Estava fazendo Muito Coisa parecida nela Eu acho que a única coisa Que o Verstappen Fez realmente Ali contra o Kimi Na spa Numa das manobras O resto Eu acho que é muito Mimimi Contra o Verstappen Mas caíram na pressão Muita gente falou 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 Foram lá E criaram a regra Agora que a regra Está criada Se alguém Infringe a regra Tem que punir E o Veto Fez isso O Veto Freou E mudou Foi linda A manobra Foi linda A cena Aqueles carros A Red Bull Do Ricardo O Veto Lado a lado Quase batendo Quase tocando E segurando Foi lindo Mas o Veto Há duas Três Quatro corridas Atrás Estava chorando Porque não deveriam Permitir frear E mudar de direção Ele freou Com paciência Se o cara Pagou o ingresso Chegou em casa E o resultado mudou O Veto Não cumpriu a regra Deveriam ser mais sábados Na decisão Porque o cara Não tem que ir embora Do circuito Deveriam Assim Todo Não deveriam Não deveriam ter criado a regra Criar a regra Deveriam julgar mais rápido Deveriam Mas É paciência Eu acho que Deixar o Veto Sem ser punido Seria pior Porque agora Existe uma regra Porque o Veto E mais uma comissão Ficou de chororô Porque não pode Frear E mudar de posição Então essa é a minha opinião Eu acho que a do Hamilton Não deveria realmente Ser punido Porque eu acho que Por mais Que ele tenha diminuído Ele não perderia a liderança Porque o Rosberg E o Verstappen Também Se encontram Naquela primeira curva O Verstappen Talvez Ali Discutível E talvez Dá pra engolir A punição do Verstappen Porque provavelmente O Veto Ou passaria A do Veto Eu sabe Eu concordo Com essa punição Porque Fizeram pressão A regra foi criada E se agora A regra existe Paciência Cumpram a regra Que vocês pediram Para que fosse criada Passa a palavra Para quem quiser falar Eu quero Muita coisa aqui Inclusive Em cima do que vocês falaram Primeiro A Bárbara citou Os xingamentos Do Veto Para o Charlie White Eu queria ver Se a A FIA Vai Fazer como a CBA Que fez o que fez Com o Cacabueno Nós vamos descobrir Então se a CBA Estava certa Ou não Porque se fosse Pilotasse o Veto Na Stock Car Estaria o Veto Fora Da próxima corrida Por uma coisa Que ele disse Dentro do carro Enfim Para a equipe dele Se querem colocar Na transmissão Aí não é Não é problema dele Eu acho absolutamente Pertinente A colocação da Bárbara Até porque os rádios Estão muito chatos Muito E sempre foram Uma coisa interessante Sempre foram Agora a filosofia Do rádio É piloto reclamando Da sexta-feira Até o domingo Da sexta ao domingo O que entra no rádio É piloto reclamando É o Pérez reclamando Com a equipe É o Alonso Falando que o carro dele Não devia nem estar na pista Não merecia nem estar na pista É o Veto Que só colocam Do Veto isso É o Kimi Que todo mundo Adora o mau humor dele Eu não vejo a menor graça Então os rádios Viraram uma chatice Porque viraram Uma coisa absolutamente repetitiva Repetitiva Eu duvido Que os pilotos Estejam mais irritados Do que sempre foram Não é possível Que estão mais irritados Do que sempre foram Quando são mais ricos Do que eram antes As corridas Já foram muito mais chatas Do que são hoje Embora hoje estejam chatas Não reclamaram Enfim Já tivemos muito mais Bandeiras Por causa de problemas De bandeira azul Enfim Eu não acho que eles Estejam mais Mais impacientes Eu acho que está Se focando mais E aí é muito interessante O que a Bárbara falou Está se focando mais Em mostrar Esse lado Justamente agora Que liberou A questão técnica Pode se colocar lá Conversa com o engenheiro Enfim E eles têm Eu acho que É impressionante Os rádios do Veto São 95% Do final de semana Rádios de xingamentos De reclamações Enfim Deixa para lá Vou entrar nesse mérito Não Vou entrar no mérito Que falou o Raposo Por mais que haja Uma linha ética Que é o que ele está apontando Eu não vou defender A regra Que prejudica O automobilismo Em função De fazer justiça Com o Veto Mais importante Para mim Do que fazer justiça Com o Veto É fazer justiça Com o público É fazer justiça Com o automobilismo Então Ah não Tem que punir Porque puniu o Vestap O que nós temos que fazer Na minha opinião É criticar a regra A regra está errada Eu já não sei mais Se o efeito Vestap Para a Fórmula 1 É tão positivo Não por culpa dele Porque qual é o saldo Hoje da entrada Do Vestap Na Fórmula 1 Se criaram Novas punições Se proibiu O estilo Se proibiu mais O piloto De fazer as coisas Por causa do Vestap Então Sem ser por culpa dele Embora ele tenha errado Na Bélgica Sem dúvida nenhuma Mas eu criticei a regra Não Você criticou a regra Mas você falou Tem que existir a regra agora Agora que criaram Tem que existir Eu acho que não Tem que punir Tem que punir Que eu falei Não tem que existir Pois é Pois é Punindo estão colocando É o law enforcement No inglês Estão colocando a regra Em prática E eu acho que a regra É extremamente maléfica Ela é maléfica Para o automobilismo Por mais que eles tenham E aí nessa parte Eu concordo Fizeram a pressão Com o Vestap Eu até citei aqui Alguns programas atrás O pessoal Eu também acho Que a regra é maléfica Mas assim Se criar E agora Cria e não cumpre Não cria Não pode criar Eu concordo Eu concordo Não cria Mas se curaram E criaram E agora é que a regra Está criada O que que faz Mas aí raposo Aí talvez seja Onde nós divergirmos Divergimos Eu acho que o movimento Do Vettel Não tem nada a ver Com o movimento Do Vestap No Japão Por exemplo Aquele do Hamilton Na última chicane Do Japão Lá na chicane Do Senna e do Prost Eu acho que são Movimentos Completamente diferentes Completamente diferentes Ali o Vestap Coloca Totalmente Para o outro lado Da pista O Hamilton É obrigado a fazer Uma manobra evasiva No caso do Vettel Com o Ricardo Não O Vettel Deixou espaço Para o Ricardo Tanto que o Ricardo Entra ao lado dele E os dois conseguem Entendeu? Eu acho que são Movimentos completamente diferentes E a regra burra Os uniu A regra é burra Porque a regra os uniu Aliás é mais uma vez A regra burra do DRS É impressionante Não é possível Que sou só eu Que vejo isso É o DRS na reta principal Para lá fazer a função Aí o carro ultrapassa Aí na outra reta O carro que ultrapassou Abre o DRS É uma coisa Porque só tem um ponto É uma coisa Tão pouco inteligente Que eu fico pensando Não é possível Que o mundo Não esteja vendo isso Mas por favor Você ia dizer alguma coisa Por favor Rebata Não, era mais ou menos isso Que a regra agora é clara E pega a telemetria A regra que foi criada É depois que você freia Você não pode mudar de direção Sim, sim Pois exatamente Mas aí exatamente É falha É falha, é falha É falha, é falha Não deveria Mas criaram Porque o Veto O Veto foi um dos que ficou chorando Para criar Sim, sim Exatamente o que eu temia, Raposo Uma ultrapassagem hoje Virou um motivo de análise telemétrica De um centímetro para lá E um centímetro para cá Ultrapassagem deveria estar sendo incentivada As ultrapassagens hoje São objetivos São objetos de análise De centímetros De freio De pressão De zona de frenagem De tangência de curva Mais uma vez Por isso que eu disse Perde o automobilismo Porque a gente deu mais um passo Rumo a Vou repetir uma expressão horrorosa Mas a tecnicalidade Em cima de uma coisa Que deveria ser genialidade Deveria se incentivar o braço O arrojo, o ímpeto Mas não Hoje Qualquer lance Que acontecer Meramente duvidoso Vai se entrar em investigação Vão se levantar dados Vão se puxar o computador Vão se pausar a tela Vão fazer aquela imagem do Matrix Que a câmera gira Aqui para pegar Aqui É isso É isso O saldo do grande prêmio do México É A partir de agora O computador Vai entrar em jogo Para punir É o automobilismo Virando menos automobilismo Depois Não entendem Por que A Alemanha Fica fora Não quer sediar A corrida de Fórmula 1 Por que o público alemão Não quer ir para a Fórmula 1 Porque Interlagos Vai estar vazio Eu sou capaz De cravar aqui Embora já disse Que não faria isso Por que O grande prêmio Tudo bem O Brasil Não tem brasileiro Tudo bem É verdade Releva-se essa questão Mas por que Que tantos grandes prêmios A Itália estava vazia O grande prêmio da Itália Não Não foi O grande prêmio E olha Gente O grande prêmio da Itália Da Itália O país da Ferrari O país da história Do automobilismo A pista A pista A catedral As pessoas Por que será Por que será Será que Será que Não pensam isso E ainda querem O Ross Brown Eu só vou dizer uma coisa Gente Se o Ross Brown Vier Vai piorar Vai piorar É o maior Burocrata Que já sentou Num pit wall Na história Inclusive Eu gostaria Só de terminar Não falarei Mais desse assunto Devemos estar estourados Eu só gostaria De deixar para o ouvinte Um seguinte pensamento Acontecem essas coisas Na Fórmula 1 A gente critica Tanto Tem gente que acha Que é culpa Do Benny Eccleston Tem gente que culpa Não sei quem O dono da equipe Tem um personagem Do automobilismo Que passa absolutamente Incólume Sobre tudo isso Ele é absolutamente Perdoado Sobre tudo isso Sendo que a passividade Dele A falta de ação dele Eu vou repetir a palavra O nível de burocracia Com que ele pensa O automobilismo É maléfico Que é o senhor Jean Tod Ninguém pensa No presidente da FIA O automobilismo Tomando Essas cavaladas E ninguém Ninguém culpa O presidente da FIA Vocês já viram alguém? Meu Deus gente Mas e o Jean Tod Gente Ele é o presidente da FIA E ele assiste De braços cruzados A Fórmula 1 Caminhar Para o nível de gaiola Que ela caminha É um personagem Eu gostaria De só deixar isso Para o ouvinte Fazendo aqui A função do café Que a gente já relatou No começo do programa Pensem no Jean Tod A gente alivia Demais para o Jean Tod O Jean Tod Ele é muito pouco cobrado Para o peso Do cargo Que ele exerce Ele é presidente Da Federação Internacional De Automobilismo Ele tem autonomia Para chutar a porta E falar Não, peraí gente Peraí, peraí, peraí Vamos sentar aqui Vem cá você Senta piloto Vem cá de equipe Vem cá gente da televisão Ele não faz Ele não faz Absolutamente Nada Como eu já disse Aqui várias vezes Ele é um cara Que deu de ombros Para a Fórmula 1 E foi cuidar do E Que foi cuidar da Fórmula E Fez muito bem o trabalho dele Transformou essas duas categorias Em potências Podemos já dizer quase assim Agora A passividade dele Em cima da Fórmula 1 Está fazendo O automobilismo Está fazendo muito mais mal Do que bem Para o automobilismo Porque tudo isso Né Raposo Você sabe Tudo isso É um estilo que se cria Amanhã O dirigente da World Series Da Fórmula 3.5 Vai punir o cara Que fechar O outro Que encostar roda com roda Numa curva Aí depois da manhã Vem a Stock Car Que faz isso Todo final de semana Vai encostar uma roda com roda E eles vão punir Então É um estilo que se cria Esse é o problema Não é só a Fórmula 1 Que está ficando chata Ela está passando a imagem Para outras categorias Do caminho Que ela Que o automobilismo Deveria não ser Mas que para ela Quer que seja Ouvinte Pense no Jean Tod A gente alivia muito No Jean Tod Está na hora de pensar Um pouquinho mais Num cara que deveria Estar fazendo alguma coisa Bom Eu queria Falar de dois assuntos Que eu peguei Durante os comentários De vocês E uma coisa Que é muito engraçada É a ironia da vida Porque o Vettel reclamava Do Kvyat Kvyat foi rebaixado Verstappen subiu Começou a dar show Colocaram a regra E quem foi o punido O Vettel Então essa é a parte Que eu queria Só Para pensar na cama Para pensar na cama Para pensar na cama Deixa o Vettel Pensar Acho que ele está Refletindo sobre isso Muito mais que a gente Inclusive quando Ele começou a ser batido Pelo Verstappen A gente começou a falar Desse assunto também Mas agora que ele foi Muito mais prejudicado Eu acho que Ele deve estar Com o travesseiro Pegando fogo Quase E um outro assunto Que o Raposo Falou sobre O Pérez E eu queria Muito Que na metade Da corrida Quando a gente Estava Vendo As Mercedes Lá na frente A estratégia Da Red Bull De deixar O Verstappen Passar o Ricardo Que ele tinha Mais chances De chegar Na disputa Do segundo lugar E o Márcio Pérez Super próximos Brigando Por várias voltas E eu falei Gente Deixem uma câmera Nesses dois Porque é o que Está acontecendo De movimento Na corrida É o que tem De mais legal E não A gente via ali Mas qual será A estratégia E olha Eles estão a 8 segundos De diferença Diminuiu Dois décimos Nessa volta E eu juro Nessa hora Eu falei Por favor Deixa nessa disputa Que era muito Estava muito boa Ainda mais que a gente Vê de campeonato Force India Versus Williams Cada ponto Realmente importa Nesse caso E faz A gente sabe Que faz diferença Também na grana Que eles ganham Depois Mas estava Uma briga Tão interessante Vamos mostrar Só de vez em quando E tudo bem Então Eu senti Falta De a gente ter Um pouco mais De imagens De ação Que poderia ter Tirado um pouco Da sensação De marasmo Que a gente ficou Dessa corrida Como mencionaram Nos comentários Acho que foi o JF Que ele falou De Valeu Pelo começo E pelas Voltas finais Então No todo Da 71 A gente fica Com uma 7 Então poderia Ter se mostrado Mais outras brigas Que estavam acontecendo Ao longo da corrida Também Exatamente Você falou do JF Ele mandou Alguns dados Aqui Interessante Só lendo rapidamente As estatísticas Que ele mandou 51 vitórias Do Hamilton Empatou com Proche E falta 40 Para chegar A liderança Onde Schumann Tem 91 Porém Schumann Correu 307 Corridas Proche 199 E Hamilton Só 186 Lewis Hamilton Venceu o 23º Circuito Diferente Empatando com Schumacher Como líder E ainda falta Interlagos Onde ele nunca Venceu O último pódio Válido do Vettel Foi em Baku Em julho Melhor resultado Do ano Para a Sauber Desce o primeiro Após o Marcos Parar na primeira Volta E manter O pneu Os médios Por todo o resto Da corrida Segunda vez Que o Vettel Vai ao pódio E perde a posição Depois A outra vez Foi na Alemanha Em 2012 Após passar o button Por fora na pista E por último Uma curiosidade Esquisita Segunda vez Que o Ricardo Garante Sua posição Na tabela Antes do fim Do campeonato Sendo que Todas as outras As posições Ainda podem mudar Nós Estouramos o quadro Da Fórmula 1 Nós temos muita coisa Para falar ainda A gente tem que falar Sobre a disputa Do título Obviamente A gente tem que falar Sobre o Lewis Hamilton E sobre o Nico Hasberg As chances Do Nico Hasberg Ser campeão no Brasil De como está Desenha nessa final A gente tem que falar Sobre os nomes Que estão chegando Lance Stroll Dizem que Essa semana Será anunciado O Esteban Ocon Aumentou em muito As notícias dele Na Força Índia Temos que falar Sobre essa questão Que explodiu Esse ano Sobre o Felipe Nasser Está sendo boicotado Ou não Dentro da Sauber Essa comparação Com o Marcos Erikson Para onde ele vai São vários assuntos Que vai ficar Para a semana que vem A gente vai fazer Um belo Aquecimento Para Interlagos Vai ser um programa Realmente Com certeza Bem legal A gente vai Se pegar Essas análises Todas aí Pegar um pouquinho Sobre os e-mails A gente vai ver Qual e-mail Dá para aproveitar Semana que vem Ou qual e-mail A gente vai jogar Para o Expresso Para sair Essa semana E a gente vai Virar a página Porque nós já estamos A menos de uma hora Para o fim E a gente também Tem que falar Sobre MotoGP Que correu na Malásia E para isso Eu chamo O nosso querido Tiago Santa Rosa